E não foi só a Aparecida que ficou cheia neste feriado. No litoral, a cantora Ivete Sangalo arrastou uma multidão em Caraguatatuba. 20 mil pessoas lotaram a praça de eventos para cantar, dançar e mostrar todo o carinho para a baiana no peito e na pele. Foram mais de duas horas de show para delírio dos fãs. A cantora empolgou o público que no balanço das mãos entrou no ritmo do axé. A cantora empolgou o público que no balanço das mãos entrou no ritmo do axé.